A fuga caracteriza nossa vida diária. Todos nós fugimos a todo momento, no silêncio ou na tagarelice, na inércia ou no tédio, nos prazeres da mesa ou nos da biblioteca, na leitura de um jornal ou no tricô, nos esportes ou na poltrona, nas palavras espirituosas ou nas discussões ociosas. Nós nos escondemos atrás de um regulamento oficial para cobrir a nossa responsabilidade, ou seja, proteger-nos contra a culpa. E essa fuga é ainda mais culposa. Nós nos escondemos tanto na cólera quanto na doçura, tanto na autossuficiência quanto na modéstia, tanto no sentimentalismo quanto na agressividade, tanto no conformismo quanto na boemia, tanto na crise de nervos quanto no autocontrole, tanto na doença quanto no estoicismo. O recalque da consciência, o reflexo da autojustificação e o fato de jogar a própria culpa sobre alguém são falsas soluções para o problema da culpa. Constituem uma tentativa natural e automática de cura, mas não resolvem nada e, por causa do fortalecimento da autojustiça, formam até mesmo um obstáculo para a verdadeira solução. A única verdadeira solução, tanto do ponto de vista psicológico quanto à luz da Bíblia, é assumirmos nossas responsabilidades, reconhecer lealmente a nossa culpa e arrepender-nos e nos apossarmos do perdão de Deus em resposta a esse arrependimento.